Por onde anda Jair Bolsonaro? Onde está o atual presidente que sumiu? Será que é verdade que Bolsonaro está com depressão? Bolsonaro está doente? Bolsonaro pode renunciar antes do fim do mandato? Toda a verdade, inclusive a verdade de estratégia de Bolsonaro, você vai descobrir no vídeo de hoje. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, comente aqui embaixo, ouça o que eu tenho a dizer e veja se você concorda ou se você discorda, mas comente aqui embaixo e principalmente inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais análises da política brasileira. Eu não tenho vergonha de falar, esse é o melhor canal sobre análise da política brasileira e se você estiver inscrito, você vai saber de tudo. Desde que saíram os resultados da eleição, Jair Bolsonaro deu uma sumida. Foram pouquíssimas ou praticamente duas aparições públicas do atual presidente. Dois pronunciamentos bem rápidos, bem evasivos assim, cheios de duplas intenções e não se ouve falar mais nada de Bolsonaro. Ele não participa mais de agendas públicas, não tem mais eventos públicos, não é visto mais nas ruas, não dá mais entrevistas, nem nas principais redes sociais, o Instagram, o Twitter ou o Facebook, Bolsonaro tem aparecido. E aí, por maldade ou até caindo na estratégia dele, parte da imprensa começa a especular sobre Bolsonaro. Recentemente saiu uma notícia de que Bolsonaro estaria depressivo, de que aliados estariam, inclusive, preocupados de que o atual presidente pudesse renunciar, não terminar o seu mandato, inclusive para não passar a faixa para o presidente eleito, para o Lula, e que Bolsonaro estaria muito, muito mal, inclusive estaria doente. Mas a verdade mesmo é que Bolsonaro começou uma etapa de um conceito que é muito conhecido, inclusive no marketing político, e que seu adversário Lula já usou, que é a construção da jornada do herói. Eu não vou entrar muito na questão da história e tal, mas o conceito da jornada do herói, que é muito utilizada no marketing político, no marketing, roteiros de cinemas, grandes filmes, a primeira vez que ele foi conceituado em um livro, publicado, descrito, com as suas etapas, foi ainda na década de 40. Mas a primeira jornada do herói, a primeira descrição, o primeiro roteiro, com tons de jornada do herói escrita, que eu identifiquei, é do ser humano mais importante que pisou nessa Terra. O ser humano mais famoso, que já pisou no planeta Terra, é o primeiro exemplo de uso da jornada do herói. E data, obviamente, do ano zero, que é Jesus Cristo. Sim, aliás, Jesus Cristo viveu a jornada do herói. Quem talvez tenha sido o marketing, ou escrito a jornada do herói, programado essa jornada de herói, talvez tenha sido Mateus, Marcos, quem escreveu na Bíblia sobre a crucificação. O que acontece na jornada do herói? Na jornada do herói, você tem três etapas para que elas sejam cumpridas, para que o herói se torne um herói aos olhos das pessoas, e as pessoas o enxerguem como um herói único, como um monomito. E o que acontece nessas três jornadas? Primeiro, você tem a partida, você tem a iniciação e você tem o retorno. Aí você está falando assim, Lucas, que papo chato, voltamos à era de Jesus, mitos, e agora essa coisa das três etapas da jornada. Eu vou explicar para você com o exemplo do Bolsonaro, e usando até o exemplo de Lula, para você entender o que o Bolsonaro está querendo com esse silêncio. O que o Bolsonaro está pretendendo fazer sumindo, desaparecendo? A estratégia que Bolsonaro está usando. A primeira etapa de toda a jornada do herói, que é essa coisa que descreveram como a partida, mas que eu vou exemplificar para vocês, é sofrer uma grave injustiça. Então, o personagem, o herói, sofre uma grave injustiça, ou pelo menos ele diz que sofreu uma grave injustiça. Bolsonaro, assim que acabou as eleições, disse que as eleições tinham sido injustas, que o que aconteceu foi injusto. Ele até deixou em aberto, porque ele não falou de fraude, ele não falou de que alteraram os votos dele, ele simplesmente disse que a eleição foi injusta. E isso faz parte da jornada do herói. O herói precisa sofrer uma grande injustiça. E aí, faz parte da segunda etapa da jornada do herói, o herói passar a sofrer com essa injustiça. Ele passar por punições, por conta dessa grave injustiça que ele sofreu. Então, no caso, igual eu falei de Jesus Cristo, Jesus Cristo chegou a ser crucificado nessa fase. Lula, também, lá atrás, quando começaram os processos da Lava Jato, ele também se dizia vítima de uma grave injustiça. E depois, Lula foi preso. Bolsonaro agora amarga e tenta engatar esse momento da pessoa que sofre com a grave injustiça. Então, primeiro, ele se mostra triste, depressivo, sumido, calado, reflexivo. Os aliados dizem que ele está mal. Mas Bolsonaro corre, inclusive, é um desejo aí da oposição a ele, prendê-lo, condená-lo, colocá-lo em processos e tal. E Bolsonaro, sinceramente, ele quer isso. Bolsonaro deseja, para passar mais essa fase da jornada do herói, da estratégia que ele está desenhando, ser preso. Bolsonaro quer que a grave injustiça gere uma punição, gere uma derrota, gere um ataque ainda maior a ele. Por quê? Porque para a jornada do herói se completar vem a parte do retorno, que é o apoteótico, que é aquilo que o herói aprendeu durante o ataque, a grave injustiça que sofreu, a punição, os fracassos, as derrotas que ele passou nesse tempo. E ele volta de forma apoteótica, de forma incrível, mostrando que ele superou tudo, que ele superou a grave injustiça, que ele lutou contra os inimigos, sofreu, mas agora ele vence. E aí, eu vou dar os exemplos. Jesus Cristo sofreu a grave injustiça de ser acusado pelo império e tal, foi crucificado, e Jesus Cristo, em seu retorno, teve a ressurreição. Lula, na jornada do herói de Lula, ele foi acusado pela Lava Jato de ser corrupto, foi preso pela Lava Jato, e então foi inocentado e voltou para disputar as eleições que viria a vencer. Ou seja, ele sofreu, ou pelo menos disse que sofreu uma grave injustiça, pagou por essa grave injustiça, sofreu por essa grave injustiça, e volta num retorno apoteótico. Bolsonaro quer ter a mesma jornada do herói, ele quer dizer que a eleição foi injusta, que ele foi vítima de uma grave injustiça, ele quer pagar por essa grave injustiça, sofrer, mostrar sofrimento, mostrar que está apanhando por conta dessa grave injustiça que fizeram com ele, para que ele volte num retorno apoteótico. Bolsonaro quer ser candidato a presidente em 2026. Sim, esse é o grande objetivo de Bolsonaro. Bolsonaro quer voltar a ser candidato a presidente, como o colega dele, Trump, que também tenta construir essa jornada do herói, que Trump também disse em sua eleição que foi roubado, que sofreu uma grave injustiça, depois agora ele está sendo acusado de insuflar as manifestações que invadiram o Capitólio, pode ser preso e tal, dizendo que tem sido perseguido, teve as redes sociais cortadas e agora Trump volta a anunciar que vai ser candidato à presidência novamente. Opa, mas se o processo de escolha para presidente é roubado, não é confiável, por que Trump aqui volta a ser candidato? Porque ele vai dizer, como é a jornada do herói, que ele aprendeu tudo nesse processo e que ele merece essa nova chance, porque ele é um herói que sofreu uma grave injustiça, pagou por ela, foi punido por essa grave injustiça e agora ele merece ser aplaudido e voltar com toda a força. É o que Bolsonaro quer. Agora sim, a política, ela é muito dinâmica. Lula só conseguiu completar a jornada do herói dele porque a esquerda não conseguiu construir uma liderança mais forte, mais hegemônica, mais significativa que ele. Então, por isso, o sistema do lado da esquerda permitiu que Lula voltasse até para que eles pudessem retornar ao poder. Já Bolsonaro começa a enfrentar resistências à construção da jornada do herói dele a partir de agora. Por quê? Porque recentemente, por exemplo, um aliado seu e que quer, que deseja ser candidato a presidente em 2026, Romeu Zema, disse, já declarou, além de ter reconhecido a vitória de Lula e tal, disse que Bolsonaro perdeu para ele mesmo e fez críticas à forma como Bolsonaro gerou algumas crises em seu governo e Zema justificou a derrota de Bolsonaro por essa falha nas gestões de crise. Outro aliado de Bolsonaro, que também é visto como um forte candidato a presidente da República, que é o novo, futuro governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, também começa a construir bases. Tem se aproximado do centro, se aproximado e estado junto com Kassab. Ao mesmo tempo, tem buscado ali construir com PSDB justamente para se cacifar como essa liderança. E, governando o estado mais poderoso e mais rico do Brasil, Tarcísio vai ter destaque o tempo todo e vai poder, nesse tempo, construir sua candidatura para presidente em 2026. E, com isso, o espaço, o vácuo de Bolsonaro para buscar e se manter como essa liderança de esquerda vai diminuindo, porque outros atores que vão ter mais destaque, porque vão ter mais caixa na mão e vão ter mais decisões a serem tomadas, estão galgando esse espaço para ocupar essa lacuna que Bolsonaro deixaria e que ele não quer deixar construindo essa jornada do herói. E aí, você que é bolsonarista vai falar assim para mim, Lucas, mas o Zema e o Tarcísio não chegam nem perto de Bolsonaro. Sim, hoje eles não chegam nem perto. Mas, nos Estados Unidos, quando acabou a última eleição, Trump saiu muito fortalecido. Acreditava-se que ele ia perder por uma margem enorme. Ele perdeu por uma margem pequena, coincidência ou não, igual aconteceu com Bolsonaro. E Trump parecia que iria, estava tudo certo de que um erro de Biden faria Trump voltar à presidência. Mas, o que aconteceu? Trump foi tendo desgastes nesse tempo. Adversários dele, dentro do próprio Partido Republicano, foram ganhando destaques, como o governador da Flórida, o Ron DeSantis, e ele, Trump foi ficando escondido. E nas eleições de meio de mandato, que são tradicionais nos Estados Unidos, Trump foi o grande derrotado. Porque, assim, ele vendeu que teria uma onda vermelha, ou seja, o Partido Republicano dominaria tudo, não dominou o Senado, perdeu para os democratas no Senado, e na Câmara a margem foi muito curta. Mais do que isso, os candidatos apoiados por Trump, aquele que ele colocou o dedo, a maioria perdeu. E o que aconteceu com o Trump após essa derrota das eleições de meio de mandato? Veículos que ele tinha, assim, em suas mãos, que eram apoiadores dele, que fiavam a candidatura dele, como a Fox News, começaram a criticar Trump, começaram a dar mais espaços ao governador da Flórida, para que esse seja alçado e Trump vá para o buraco. Então, assim, geralmente, é isso que acontece em uma política dinâmica. os atores ali, os parasitas, ou as pessoas que circulam o meio político, escolhem novas pessoas para abraçar, quando aquelas que eles estavam abraçando não tem mais poder, não tem mais decisões, não tem mais caixa a governar. Então, Bolsonaro, para que ele cumpra a jornada do herói dele, ele vai precisar fazer como Lula fez, e não como Trump fez. Lula, a partir do momento que ele foi liberto, ou que foram anuladas as condenações dele, ele podia voltar ao jogo, Lula fez questão de abrir o seu leque, ir buscar personagens de centro, como Geraldo Alckmin, o vice dele, ir buscar compor com partidos e com forças políticas que pensavam diferente dele, para que não fosse mais um projeto pessoal do Lula, mas que fosse um projeto que reunisse várias correntes políticas e ele representasse as correntes políticas dos insatisfeitos com o governo que estava sentado na cadeira que era o de Bolsonaro. Bolsonaro precisará fazer a mesma articulação, buscar forças políticas diferentes para se tornar um líder daqueles que, porventura, venham a ficar insatisfeitos com o governo Lula que vai começar. Bolsonaro não tem esse costume de compor, de conversar, de dialogar com os diferentes, mas essa será a única forma que Bolsonaro terá para sobreviver na política. E aí, respondendo as perguntas lá do começo, por onde anda Bolsonaro? Fazendo estratégia, construindo a jornada do herói para se manter vivo, para disputar a presidência novamente em 2026. É por isso que anda, é por onde anda Bolsonaro, é por isso aí que ele anda. Construindo um conceito que é antigo, mas que funciona muito no marketing político de estratégia de comunicação e criação de uma narrativa em torno dele. É isso que ele está fazendo, inclusive, quando aliados dele dizem que ele está depressivo, está triste. Isso também é estratégia. Mas é isso, eu espero que você tenha entendido por onde anda Bolsonaro, a verdadeira situação, a estratégia adotada por ele. Hoje eu descrevi aqui estratégia, uma aula de marketing político para você. E mais do que isso, agradecer você por estar aqui. Vamos ter vídeo toda semana aqui sobre a análise do assunto político mais importante ou daquele que dá para a gente desdobrar mais e pensar mais no futuro. E eu peço para você, ah, não esquece, curtida no vídeo, comentar aqui embaixo, mas inscreva-se no canal e ative o sininho para que você receba mais e mais análises políticas. Muito obrigado e tchau!